E a carteira de motorista brasileira, válida? Sim, brasileira, válida, carteira B, dirige carro, dirige motorhome. É bem tranquilo. Se tiver internacional, deve ser mais tranquilo. Tem gente que gosta de fazer a PID, que é a permissão internacional. Mas não tem necessidade. Não tem necessidade. Tem algum país que enche o saco com isso? Que fala, não, não, não aceitamos a do Brasil? Tem alguma coisa, eu acho, mas... Tem, Itália precisa, África do Sul precisa também da tradução, da PID. Ah, tá. Que o pessoal faz, é difícil, mas... Não, é só entrar no Detran, você paga lá R$100,00 e uma semana tá na tua casa. Ah, legal. Quando você renova, parece que tem a opção de você pedir pra renovar ela com essa opção. Eu não sei se vem mais uma, como é que é. É super simples, vem um documento à parte que você leva, mas assim, normalmente, não é nem pra retirar o motorhome em si, tá? É pra você transitar com aquilo, caso algum oficial te pare. E você tem aqui, ó, sou habilitado em meu país, o Brasil tem acordo. Já aconteceu de te pararem? Não. Não. Nem nós, nem nenhum cliente, por exemplo, sabe? Olha... Mas a gente sabe... É mais por segurança, né? Por segurança, né? Aconteceu uma vez, a gente tava viajando de carro, né, Cami, que a gente entrou num lugar lá que não tinha nada a ver, não tava de uma turma, mas o oficial parou a gente e falou, o que que vocês estão fazendo aqui? E era lá no porto de Fort Lauderdale. Eu trabalhava com cruzeiro na época e queria ver o navio, o Ways of the Seas, que era o maior do mundo. Tava parado lá e eu entrei, só que era sete horas da noite e não tinha ninguém lá. Ele estranhou, né? Não tem ninguém. O que que vocês estão fazendo aqui? Daí ele falou, ah, tá aqui a carteira e tal. Daí ele não estranhou nada. Daí a Camila veio conversar com ele e daí ele falou assim, que a Camila é professora de inglês, né? Foi, né? Mas é super cluente, né? Ah, legal. Daí ele olhou pra ela e falou assim, você não é brasileira, o teu inglês é perfeito, você não é brasileira. E ele desconfiou e eu falei aí, ó, Camila é boa mesmo. É, mas ele quis até revistar no suporte a mão daquela vez. Ele estranhou muito, assim. Ele achou bem estranho, assim. Ele estranhou muito. Dá um medo, né? Você fica meio aflita, porque você não sabe, às vezes, qual é a reação daquele policial, daquele agente, se aquilo é normal ou não, né? É, então. Mas também, naquele caso, a gente tava num lugar errado também, então eu falei, não, desculpa, né? A gente saiu e tudo certo.